Começou no Rio Grande do Sul a ação do Programa de Sementes Forrageiras para fechar o vazio outonal, que é aquele período após a colheita de verão e início do plantio de inverno. A ação começou em Ijuí, no Noroeste Gaúcho, e envolve o governo do Estado, Embrapa Trigo e Emateras Car. Teve início no Rio Grande do Sul uma ação do Programa de Sementes Forrageiras com o objetivo de fechar o vazio outonal. A ação começou por Ijuí, no Noroeste Gaúcho. Técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Embrapa de Passo Fundo e Emateras Car, estiveram em três propriedades rurais do município. Nestas propriedades, os produtores de leite implantaram sementes adquiridas por meio do Programa de Sementes Forrageiras. A ideia é trazer opções de genética, de materiais e cereais de inverno, que tem qualidade superior de forragem, para tentar fechar esse vazio outonal. Essa união do trabalho entre os Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, Embrapa e Embrapa de Passo Fundo, a ideia é qualificar esse serviço que a gente tem disponível para que ele chegue efetivamente ao produtor. Hoje nós temos uma gama de alternativas, elas podem ser acessadas, e a gente está aqui justamente para fazer essas avaliações, conversar com os produtores, ver as áreas, para poder implantar e multiplicar esse conhecimento e essas informações para o maior número do produtor possível. Aqui nós vamos acompanhar o desenvolvimento das culturas, nós vamos mensurar a produção de massa verde, nós vamos tentar orientar, passar as informações da Embrapa de adubação e de manejo desses pastos, principalmente de entrada de animais, raída de animais, para que o agricultor tenha a maior rentabilidade desses materiais ofertados hoje, para lembrar. Eu vou plantar o trigo, plantar o mix aí para melhorar a pastagem do gato. Por ser a primeira vez, estamos bem confiando que podemos progredir e melhorar as pastagens aí da nossa propriedade.